Nas agro-veterinárias ou em casas especializadas, é neste período que aumenta a oferta de mudas prontas para serem cultivadas, especialmente de diversas espécies de cítricos e de frutas de caroço, como pêssego. Nos últimos tempos, há uma preocupação grande pela qualidade das mudas. Para obter bons resultados, não basta apenas comprar mudas de qualidade. O importante é saber como plantar. E para trazer mais informações, nós viemos até a estação do antigo Iapar, hoje IDR Paraná, onde há uma área orgânica de frutas de caroço e também cítricas, para a gente ter essas informações. A analista em ciência e tecnologia do Iapar e Matéria IDR Paraná, a pesquisadora Joyce Mari Asman, nos atende para explicar como se faz o plantio corretamente. Nós fizemos um berço aqui, onde ele foi feito de 40 por 40 por 40. Agora, nós estamos usando um composto, que nós mesmos fizemos aqui na nossa área, onde esse composto passou a aproximar, no mínimo, 120 dias de compostagem, para fazer o plantio dessa muda. No caso aqui, a gente vai fazer uma muda de pessegueiro. Então, agora, só vai fazer o plantio. Ela estava nesse tamanho no pacote. O que a gente vai fazer aqui? No nosso caso, a condução que a gente está conduzindo aqui, os nossos pessegueiros, é condução em V. Ou Y. O Y, isso. Então, no caso, a gente tem que fazer o plantio, que uma haste fique para cá e outra para lá. Aqui na área de sistemas agroecológicos e circuitos curtos de comercialização, tem dezenas de plantas cítricas e de caroço. A intenção é criar um ambiente adequado para a pesquisa, validação e divulgação de tecnologias econômicas, social e ambientalmente sustentáveis. É uma ação conjunta que, além do IDR Paraná, envolve instituições e organizações que compõem a unidade mista de pesquisa e transferência de tecnologias do sudoeste do Paraná em sistemas agroalimentares sustentáveis.